Oi, oi pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Bora fazer uma receita prática hoje. Vamos fazer uma sobremesa de prestígio gelado. Olha que simples de fazer. Vou fazer aqui tudo no fogão, tá bom? Em uma panela eu vou colocar 300 ml de leite. E uma caixinha de leite condensado, gente. Vou estar pegando aqui dois pacotes de coco ralado em flocos, aquele lá que você compra lá no mercado, tá bom? Coloca aí tudo junto também. Um vidrinho de leite de coco. Ó, feito isso aqui, vamos deixar... Vamos ligar aqui o nosso fogo em fogo médio. Vou deixar essa mistura que eu fiz aqui, ela dá uma engrossada, tá bom? Então mistura aí bem. Também já peço pra vocês ativar aquele sininho de notificação que fica embaixo do vídeo, porque é muito importante quando eu postar um vídeo, chegar direto pra vocês, tá bom? E se inscreve aqui no canal também, né? Pra dar aquela forcinha pra nós. Então já já eu volto aqui, tá? Então olha só, gente, já cheguei aqui na consistência que eu quero, ó. Esse daqui que é o ponto. Olha que creme bonito que fica, ó. Bem mais cremoso, tá vendo? Desse jeito aqui vem deixar o seu creme, tá? Então depois disso, ó, vamos estar pegando aqui. Vamos estar transferindo para essa travessa aqui, ó. Espalha aí bem, ó. Então despejou nessa travessa aqui, agora eu vou deixar reservada aqui no canto, porque eu vou fazer a outra parte da receita, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer a outra parte da receita, que vai ser agora o nosso creme de chocolate. Eu vou colocar uma caixinha de leite condensado aqui dentro da panela. Uma caixinha de creme de leite. E cinco colheres de sopa de chocolate em pó, tá? Feito isso, eu vou misturar esses ingredientes até obter aqui uma mistura bem homogênea, tá bom? Então olha só, misturei aqui bem, ó, ficou uma mistura bem homogênea. Vamos estar ligando o nosso fogo agora e vamos deixar esse creme aqui, ele dá uma engrossada, igual o outro lá que a gente fez, tá? Então eu vou ficar misturando aqui e já já eu mostro para vocês o ponto que tem que ficar. Então olha só, o nosso chocolate, ele já ficou no ponto certo. Olha que bonito que ficou, ó. Tá vendo? Fica um creme bem cremoso, ó. Por último, lembrando que já desliguei meu fogo também. Por último eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Vamos misturar aqui essa manteiga até ela agregar aqui com o nosso chocolate, tá bom? Ó, prontinho. Agora eu vou estar pegando esse creme aqui, vou estar despejando aqui em cima, ó. Então olha só, prontinho. Agora eu vou estar levando ali na geladeira por mais ou menos em uma hora, só para afirmar um pouquinho essa sobremesa e ficar bem geladinha, tá bom? E aqui está a nossa sobremesa, já tirei da geladeira, ó. Ficou bem geladinha. Vou estar polvilhando um pouquinho de granulado por cima e vou tirar um pedaço. Então fica aí com o resultado final. Ficou bem geladinha.